E aí galera, bom dia pra todo mundo aí nessa segunda-feira, primeirão de fevereiro Tamo junto aí ó, Renatão aí, bom dia pra todo mundo Tô aí pra agora pra tá soltando a pombada agora aí ó, pra dar uma revoada O céu tá meio nubrado, tá com tempo que vai fechar pra chuva Mas nós vamos tentar soltar a pombada aí pra tá voando aí Então segue o vídeo aí, salve, salve pra todo mundo Vamos lá pro que não interessa, vamos soltar a pombada pra ver se vai ter um voo bom hoje Bom dia turma Vai lá pombada, segue o vídeo aí ó, com fundo de música aí Iniciando aí a soltinha dos pombos Vai lá pombada, vai lá pombada Põe um bom pro céu aí vai Vamos pôr essa pombada pra voar, vamos pôr essa pombada pra voar aí nessa segunda-feira aí ó Primeiro de fevereiro aí ó Vamos pôr os restos dos pombos pra fora, vamos pôr, vamos entrar lá dentro Não pôr os restos dos pombos pra fora Vamos pôr, 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 vamos aqui no céu aí ó ó o bandinho o bandinho no céu aí ó e aí e segue o vídeo aí galera Renato aí mostrando a pombada aí ó agora nossa segunda-feira e ela pombada na que ela vai vai lá pombada pega o vídeo aí galera o primeiro tamo junto pega o vídeo aí ó um fundo de música aí ó e a pombada rádio no céu de manhã aqui e aí ó eu vou tentar acompanhar quando é que lá vai lá lá vai sumir todo mundo a próxima . . . . . a gente tá para a rua, só para a rua, para nós pegar bem-lhe, olha, olha, tem um balão, um balãozinho, hein, bom, vamos para cima do inicial, cadê o outro? E tem o inimigo ta rolando Cadê o bando? Lá no céu, olha lá, longe aço Mas ta muito longe vô gente Muito longe mesmo Ta passando longe demais Olha lá, segue o vídeo e a pombada lá no céu, muito longe Ta rolando lá ó Muito longe A pombada lá no céu A pombada lá A gente vai guardar aqui ó E aqui ó A pombada lá no céu Segue o vídeo, segue o vídeo ai ó Segue o vídeo, segue o vídeo ai ó Segue o ano ai ó Vai lá pombada Renatão ai mostrando a pombada agora na segunda-feira ai ó A pombada lá no céu Segue o vídeo ai galera Vira a ar lá pra cima de novo Foi lá pra cima 先 a pegar esse aqui ó Não sei o que eles viram lá em cima não Sumiu lá pra cima de novo ó Olha lá Segue o vídeo ai galera Eles passam lá na frente. Sumiu, gente. Foi em linha reta. Sumiu. Aí a pombada tá chegando por trás aqui, desprevenida aqui, ó. Pega o vídeo aí, ó. Olha lá a pombada passando rumo do sol quase lá, ó. Ela vai toda vida. Passa lá atrás da matinha ali, ó. Pega o vídeo, pega o vídeo. Vamos aguardar eles passando aí, ó. Essa aí aqui atrás de pé de manga aqui, ó. Renatão mostrando a pombada hoje aí, ó. Dia primeiro aí, ó. Fevereiro. Vamos ver se nós vê a pombada. Vamos ver. Essa pombada tá rumando. Estão passando só longe hoje. Todo mundo aí, ó. Pra eu que estava aqui filmando e vendo o que estava acontecendo, pra mim hoje foi um voo ótimo. Sumiu, desapareceu. Só que a câmera não pede os pombolões, entendeu? Tive que pausar o vídeo. Hoje voaram bem, o céu tá nubrado. Mas eu meio pra... A gente choveu em algum lugar pra ir afora aí. Já pombada hoje tiveram um voo doido, menino. De boa. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Tive que beijos aí, né? Tira-feira. E até o próximo vídeo aí, a tarde. A gente tá mostrando o sombra aí. Tá ok? Um abraço aí. Tchau.